Quando eu era pequeno também eu tinha uma coleção de minerais. Aos 14 anos eu já sabia que eu queria geologia. Durante a universidade eu participei de um programa de recursos humanos da NP que forneceu e ainda fornece apoio financeiro, infraestrutura também. É uma profissão muito gratificante porque as oportunidades que nós identificamos elas têm um efeito multiplicador imenso no futuro. Você se sente realmente como parte de um todo que caminha para frente. Eu sou tímido para caramba para fazer coisas desse tipo, mas eu vim aqui porque eu achava que eu tinha isso como dever. Primeiro pelo fato de ter recebido um apoio e depois porque eu acho que isso realmente fez uma diferença. Esse programa só cresceu e melhorou. É um mercado que vai crescer muito, eu diria, pelas próximas décadas. Hoje tem projetos que a gente não consegue desenvolver por falta de mão de obra especializada. Tem um espaço imenso aí para muita gente.